Olha o tamanho que eles estão. Já dá o mesmo tamanho que ela já. Eles todos juntos. Nossa, muito grande. 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 Não vou cuidar de mim mesmo. E o mais legal é isso. Eu não precisei esfregar, eu fiquei cansado. Que esse produto mudou muita coisa. Meu jeito de pensar, de limpeza, mudou totalmente. de todos os anos que eu tive os lobinhos, eu sempre limpei, sempre fui uma pessoa que só limpa. E aí sempre foi um ritual de limpar, eu até fiz vídeo pra vocês aqui e eu mostro que eu uso primeiro o sabão em pó, depois a água sanitária e depois o desinfetante, e aí vários produtos que eu usava e tudo atacava a minha saúde, a saúde dos lobos, tudo por causa do cheiro que ficava, um cheiro que quem tem alergia, quem tem uma alergia na área respiratória, acaba atacando, porque é um cheiro muito forte. Já esse produto mudou tudo isso, ele não tem cheiro, ele é perfeito, ele é dos Estados Unidos esse produto e é muito bom, muito bom mesmo. Eu não fico com a mão ressecada quando eu uso, eu tô de chinelo, eu lavei de chinelo e eu não fico com o pé ressecado mais que nem eu ficava, por causa do cloro, por causa das outras coisas que eu usava, dos produtos. Esse aqui eu não preciso, ele tem até um hidratante assim na mão, ele não deixa ficar ressecado. E eu tenho esse produto, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem comprar, é só vocês entrarem na minha loja lá e vocês comprem esse produto, que vocês vão estar também fazendo parte daqui da nossa história, porque esse produto não é um produto qualquer. Quando vocês usarem na casa de vocês, vocês vão ver a diferença, vocês vão ver o quanto é, muda totalmente o jeito de limpar. não precisa daquela esfregação toda, aquele trabalho, aquele ritual todo, né? É só esse produto com água e aí não precisa nem enxaguar. Ele é muito bom, esse produto. Né, amor e os valda? E os neném tá ali, cada vez maiores. Ah, e esse produto, ele é esse nome, vocês vão lá na minha loja, vocês vão ver logo, ele é o primeiro que tem lá. Aí vocês vão ter que comprar esse bico também, porque ele não vem. E aí vocês usam, vocês usam pra limpar aí, qualquer lugar da área de vocês, da casa de vocês, vocês vão ver. É um produto assim, multiuso, né? Você pode usar pra limpar tudo. É muito bom, vocês vão ver. Compram aí, me falam, deixem no comentário se vocês compraram esse produto. Fala se vocês estão usando já, e chega rapidinho também na casa de vocês. E é isso, vamos seguir com o vídeo da Amor e Osvalda com a ninhada degradê. Ah, e ainda tem um filhote disponível dessa ninhada degradê aqui. Se vocês tiverem interesse, é só mandar mensagem pra mim aqui no WhatsApp. E aí vocês já podem escolher o nome, né? A gente já escolheu já, mas eles ainda não sabem. Então, se vocês escolherem outro nome, a gente já vai chamando já, pra eles se acostumarem. Eles acabaram de comer, agora eles mamaram mais um pouquinho. E aí eles dormem mais um tempão. A gente já vai chamando já, e aí eles dormem mais um tempão. O que é isso? O que é isso? Assistam que todo dia tem uma novidade. Aí eu pensando aqui, né, que muitas pessoas que me procuram, querendo meus filhotes, eles querem características iguais às que os meus têm, né? Ah, eu quero com o olho assim, o olho colorido. E eles nascem do jeito que vocês sempre sonharam. Esses novos lobinhos, a Ninhada de Gradê, com certeza eles, as pessoas que serão os donos deles, escolheu eles exatamente do jeito que eles são. E cada um é diferente um do outro, cada um tem o seu brilho. Até nos nomes, quando eu coloco na edição, eu coloco a cor do brilho que eles têm, né? Da energia que eles têm. E é muito legal. Esses novos lobinhos, a gente tá conseguindo captar todos esses detalhes e passando pra vocês. E é muito fofinho. Aí tem o Uds, tem a Aurora, que a gente também, a gente gosta de eternizar mesmo o nosso lobinho, né? O que passou pela gente, né? E aí a gente passa isso com o nome, que é a mesma energia que os nossos lobinhos tinham, né? Que nem a Aurora foi uma filhote muito fofinha. E agora a gente tem a Apple, que é muito igual a ela. É a mesma coisa, na verdade, né? Só muda o nome, mas é a mesma energia. E esses lobinhos vão com essa energia, que é um dos nossos, né? Que é a energia dos meus lobos, né? Que eles têm essa força. Você olha pra eles, assim, você vê o quanto eles são lindos, né? O quanto são diferentes, educados, né? São muito bonitos, né? De ver, assim. E aí eles vão também, com esses filhotinhos que vocês pegam, eles vão com essa energia que a gente passa deles, né? E aí vocês acabam sentindo essa mesma emoção que a gente sente pelos nossos, né? Que é muito legal, é um amor, assim, incrível. E agora são cinco, cinco nenéns, né? Que eu já venho falando pra vocês. Na ordem, né? Que a gente separou é a azul, primeira, foi a pretinha. Foi a última a nascer. E a aurora, que ela é vermelhinha. E aí vamos pros machos. Aí os machos tem o Ban, o Meliodas e o Uds. O Uds porque eu chamava o Tiger de Tiger Woods, né? Pra quem me segue aqui no canal sabe que eu sempre chamei ele de Uds. Uma coisa minha, né? Que eu invento os nomes e vou chamando. E aí acaba eles entendendo isso, né? Como a energia deles mesmo. E esse Uds é muito fofinho. Ele é muito grandão também, igual o Tiger. Ele tem uma manchinha por trás. E ele tem também, assim, essa máscara. Ele tem ela meio pulada, igual o que o Tiger tinha. E aí ele é muito igual. Ele é o Tiger que tá ali. A energia do Tiger tá ali. Então quem gosta muito do Tiger, vocês ainda vão poder sentir essa energia, né? Que a gente cria aqui e aí passa pros lobinhos. E aí o Tiger tá aí, um desses filhotes aí. Quem comprar vai sentir isso também. Eu tô assistindo o vídeo agora ali. Quem tá acompanhando todos os dias o vídeo, deixa aqui nos comentários também. Fala lá, eu tô acompanhando todos os dias. E vai falando aí que eu vou vendo tudo os comentários. e eu vou respondendo vocês. Nós as construímos para o rei Edo, né? O próprio Bruno é a exposição. Então suas habilidades são inestimáveis. A hora do rango, os lobos fazem barulho. A hora do rango, os lobos fazem barulho. Tchau, tchau. 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 E aí, Meliodas? Tá bravinho aí, Meliodas? Tá bravinho? E você, Ban? E você, Ban? E esse aqui nem é o Meliodas. Esse aqui é o Woodes. Né, Woodes? É o Woodes, você. Né, Woodes? Ai, ele tá mordendo porque ele tem uma garra enorme de dentinho. Tem nada de dentinho aí ainda, Camila. Aqui é o Woodes. Oi, Woodes. Oi, Woodes. É a Arora. Ai. Ai. Eita. Olha a Arora. Olha essa Arora. Olha essa Arora aqui. A mamis veio, né? Aí se veio o Alvoroço. Eita. Alguns comem papinha e ainda mamam. E outros, na vinta, dormem na metade do caminho. E a Mara sempre ligada, né, Mara? Muito bem. E aí é o Alvoroço. E aí é o Alvoroço. E aí e aí. Boa noite, Morilda. Chegou o fim, mais um vídeo, Morilda. Mais um dia, mais um episódio. Mas não acabou, né, Morilda? Tem que dar um monte de leite ainda. Bonitinha. Boa noite, Morilda. Qualquer coisa você dá um grito. Boa noite.